Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu trouxe pra vocês essa ideia super colorida aqui, tá? É um tapete que ficou super fofo, tá? É uma ideia aí pra você estar utilizando os restinhos de fios. Então, fica aí uma sugestão pra você estar utilizando, né? Transformar aqueles restinhos que ficam lá encostados em uma linda peça de crochê, tá bom? Aí, eu fiz com esses pontos mais fechados, pro tapete ficar bem estruturado, tá? Pra não ficar muito mole, né? Quando a gente colocar no chão. Então, esse ponto assim ficou bem firminho a peça. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou tá fazendo ele também numa cor, assim, neutra, né? Só uma cor. E vou tá colocando lá no meu Instagram pra vocês verem também, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar ele só numa cor também, tá? Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, que lá eu sempre tô postando o meu dia a dia, peças diferentes. Então, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link lá pro meu Instagram. Se possível, me segue lá. E pra fazer essa peça, eu utilizei restinhos de fio de barroco Maxcolor da Circo, tá? O número 6. Então, você pode tá usando aí... Os restinhos que você tem em casa. Pode ser de ânimo, de duna... Se for utilizar um fiozinho mais fino, você pode fazer um centro de mesa, né? Então, pode usar aí qualquer restinho de fio que você tenha em casa. E pra confecção, eu usei agulha Soft número 4 da Circulo. E uma tesourinha para remate. Então, se você já gostou aí da peça, deixa um gostei aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. E vamos à aula. Então, vamos iniciar com o anel mágico, tá? Você escolhe a cor que você quer iniciar, né? Eu vou começar com o Maxcolor amarelo. Então, vai enrolar no dedo. Uma vez. Vai segurar aqui atrás. Aí, vai colocar a agulha por baixo e vai buscar esse fio ali de cima. Vai fazer uma correntinha com o fio que vem do novelo. Vai ajustar. Vai fazer mais duas correntinhas. E aqui dentro, vai colocar mais 23 pontos altos. Com as correntinhas iniciais, vamos ficar com 24 pontos altos. Feito os 24 pontos altos, vai fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Aí, vai subir quatro correntinhas. E vai no próximo ponto, vai fazer um ponto alto. O primeiro ponto aqui, ó, fica meio escudidinho. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto. Vai repetir assim até o final da carreira. Vai ficar com 24 pontos altos, separado por uma correntinha. Já fiz aqui os 24 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou cortar esse fio. E vou começar com outra cor. Então, você caminha aqui, por entre os pontos com essa ponta. E aqui, vou fazer três nozinhos. Vou abrir o fio aqui em duas partes. Passei um entre a correntinha lá e um ficou por cima. Então, aí, amarra com três nozinhos. E corta esse restante que sobrou. Dá uma amassadinha no nozinho, assim, pra ele ficar mais escondido. A gente vai vir com outra carreira e não vai aparecer esse nozinho depois. Tá? Todos os arremates eu vou fazer sempre da mesma maneira. Vou caminhar com o fio e vou fazer três nozinhos. Com o restante do fio e vou cortar, tá? Então, vou iniciar agora com o Maxcolor vermelho. Fazer a laçadinha inicial. Eu vou laçar a agulha. Aqui, em qualquer espaço, vamos fazer um ponto alto sem terminar de fazer. Ó, tira só duas laçadas. Novamente, laça e tira só dois. Vai fazer quatro pontos altos aqui, fechado junto. Então, vai laçar e vai tirar só duas laçadas do ponto. Aí, vai ficar com cinco, ó. Fiz quatro, tô com cinco, vou puxar esse fiozinho pra frente e vou tirar todas as laçadas da agulha. Vou fazer uma correntinha aqui pra fechar. Mais uma. Novamente, no próximo espaço. Quatro pontos altos fechados junto. Fica com cinco laçadas na agulha. Tira todas. Faz uma correntinha pra fechar as laçadas e uma correntinha de separação. Vai no próximo espaço e repete os quatro pontos altos fechados juntos. Dois, três, quatro. Laça e tira tudo de uma vez. Uma pra fechar, mais uma. Fecha os quatro pontos juntos, aí faz duas correntinhas. Separação. Então, em cada espaço aqui de uma correntinha, você vai fazer os quatro pontos altos fechados juntos, separado aqui por duas correntinhas. Tá bom? Então, vou finalizar aqui minha carreira e já volto com vocês. Terminei aqui já minha carreira. E fechei com ponto baixíssimo. Aqui onde fechei todas as laçadas. Aí, vou vir aqui dentro já do primeiro espaço. E vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Vai prender com ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Então, vai seguir fazendo essas argolinhas até o final da carreira. Chegando no final da carreira, corta o fio e arremata. Terminei a carreira de argolinhas. Fechei aqui o ponto baixíssimo no ponto baixo onde iniciei. Caminhei aqui com o fio nas correntinhas e fiz três nozinhos aqui. Agora, vamos começar de novo com a laçadinha inicial. Eu vou começar aqui com o azul claro. Então, fez a laçadinha inicial, vai laçar a agulha e vai segurar. E aqui dentro, vamos fazer um ponto alto sem terminar de fazer. Vamos fazer quatro pontos altos fechados juntos aqui. Então, fizemos um, dois, três, quatro. Puxo o fiozinho da ponta pra frente e fecho todas as laçadas. Duas correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer mais quatro pontos altos fechados juntos. E uma correntinha pra fechar e mais uma. Ó, fez um lequinho aqui de quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e quatro pontos altos fechados juntos. Vai pra próxima agulhinha e faz quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Nesse, a gente vai fazer só um, tá? Só quatro pontos altos fechados juntos. No próximo, vamos repetir o leque. Quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E no próximo espaço, só quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Então, vai repetir esse processo até o final da carreira. Em uma agulhinha, você vai fazer quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, quatro pontos altos fechados juntos. E na outra agulhinha, você vai fazer quatro pontos altos fechados juntos. Sempre com duas correntinhas aqui, após finalizar o ponto. Aí, no próximo, de novo, o leque. E no próximo, quatro pontos altos fechados juntos. E no próximo, o leque, tá? Então, repete essa sequência até o final da carreira. Já fiz aqui minha carreira. Já cortei o fio e arrematei. Agora, eu vou iniciar com o fio roxo. Maxcolor também. Vou fazer a laçadinha inicial. Eu vou iniciar com ponto alto. Sempre eu vou iniciar com ponto alto. Então, agora, em cada espaço de correntes... A gente vai colocar quatro pontos altos fechados juntos. Então, laça, tira só dois, laça. Tira só duas. Laça e tira duas. Laça e tira dois. Puxa o fio pra frente. E tira todas as laçadas. Duas correntinhas. No próximo espaço, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. No próximo espaço, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. No próximo espaço, quatro pontos altos fechados juntos. Tá? E duas correntinhas. Então, vai seguir assim até o final da carreira, tá? Em cada espacinho de duas correntes. Colocando quatro pontos altos fechados juntos, separado por duas correntinhas. Já finalizei a carreira. Agora, aqui, vamos vir direto aqui no próximo espaço. Fechei aqui um ponto baixíssimo aqui, onde fechei as laçadas. Aí, vou vir aqui direto no próximo espaço. E fazer um ponto baixo. Fazer quatro correntinhas. E prender no próximo espaço. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E prende aqui no próximo espaço. Quatro correntinhas. E prende no próximo espaço. Então, vai repetir essas argolinhas de quatro correntinhas, prendendo aqui nos espaços de corrente, tá? Repete até o final da carreira. Aí, corta o fio e arremata. Então, agora, ó. Vou mudar de cor. Começar com ponto alto. Em qualquer argolinha, vai fazer dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes. E dois pontos altos fechados juntos. Sem nenhuma correntinha, vai vir aqui pra próxima argola e vai repetir. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E dois pontos altos fechados juntos. Sempre que for passar pra próxima argola, não faz correntes. Correntes só no meio do leque, tá? Então, vem direto pra próxima argola e faz dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos fechados juntos. Então, vai repetir assim até o final. Em todas as argolinhas, vai fazer esses lequinhos. E dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos. Eu finalizei a carreira. E agora, vou trocar de cor novamente. Vou fazer com o Maxcolor verde agora. E aqui dentro do lequinho, ó, nas correntinhas, vamos fazer três pontos altos fechados juntos. E aqui dentro do lequinho, ó, nas correntinhas, vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos fechados juntos aqui dentro do leque. Vai fazer uma correntinha. Vai vir aqui dentro do próximo lequinho. Esse espaço aqui entre os leques, nós não vamos fazer nada. Vão vir dentro do... Aqui onde fez as correntinhas do lequinho. Vamos repetir. Três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos fechados juntos. 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 Vai pro próximo lequinho. E repete. Três pontos altos fechados juntos. Duas correntes. Três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, tá? Então, vai repetir em cada lequinho. Em cada lequinho, vai colocar três pontos altos fechados juntos, duas correntinhas, três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de separação. E repete o lequinho de três pontos altos fechados juntos, duas correntinhas, três pontos altos fechados juntos. Dentro dos lequinhos que foi feito aqui na carreira anterior, tá? Então, vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui minha carreira. Agora, vou começar com o fio laranja. E aqui, dentro do leque, vamos fazer quatro pontos altos fechados juntos. Um, dois, três, quatro. E fecho as quatro laçadinhas. Duas correntinhas. Vai vir aqui no próximo leque e vai fazer um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Opa. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. E aqui, no mesmo espaço, vamos repetir um lequinho. Dois, três, quatro. Duas correntinhas. No próximo lequinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, vai fazer um leque e um aumento. Que é esse aqui. O leque de quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e quatro pontos altos fechados juntos. Aqui, eu fiz só a metade. Depois, no final, eu vou fazer os outros quatro pontos altos juntos, fechados juntos, aqui dentro desse espaço também. Formando um leque. Tá? Então, vai ficar um leque, quatro... No próximo leque, vai ficar quatro pontos altos fechados juntos. Aí, no próximo espaço, vai repetir o leque novamente. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, vai repetir até o final da carreira. Olha, eu terminei aquela carreira de laranja. Fazendo um leque. Dentro de um leque, no próximo leque, eu repeti os quatro pontos altos fechados juntos. No próximo, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e quatro pontos altos fechados juntos, tá? E toda a volta, eu fiz isso. Aí, na próxima, eu fiz as argolinhas novamente. Um ponto baixo no espaço de corrente, três correntinhas e um ponto baixo no próximo. Três correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço, tá? Por toda a volta. Agora, eu vou iniciar aqui com o fio cinza. Eu vou colocar... Vou fazer um leque aqui, ó. Em cima. Aqui, a gente fez leque. E aqui, fez os quatro pontos altos sozinhos aqui, né? Então, aqui que eu vou começar a fazer o leque novamente. De um... Dois... Três... Quatro pontos altos fechados juntos. E duas correntinhas. Então, aqui, e mais quatro pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Um... Dois... Três... Quatro. Quatro pontos altos fechados juntos, tá? E duas correntinhas de separação. Então, só pra gente não ficar muito próximo do leque, então, e ficar no meio aqui, entre os leques. E agora, no próximo, vamos fazer quatro pontos altos fechados juntos. E no próximo espaço, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. E agora, aqui no próximo, repete o leque. Um, dois, três, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. E mais quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. Tá? Então, essa vai ser a sequência agora. Um leque, dois espaços com quatro pontos altos, e no próximo espaço, outro leque, tá? Vai repetir assim até o final da carreira. Olha, eu já finalizei aqui a carreira em cinza, fazendo um leque. Dois, em dois espaços, quatro pontos altos fechados juntos. No próximo, quatro pontos altos fechados juntos. No próximo leque. Tá? Repetir por toda a volta. Agora, eu vou começar aqui com o rosa. Faz a laçadinha inicial. Segura o ponto. Eu não vou... Agora, a gente vai fazer com três de espaço, não dois, tá? Mas, eu não vou fazer leque sobre leque, pra não criar marcações. Então, eu vou fazer aqui, ó, no meio dos dois. Entre meio aqui, os dois... Esses quatro pontos altos fechados juntos, tá? Então, de novo, começa... A mesma coisa. Dois... Três... Quatro... Duas correntinhas... E mais quatro pontos altos fechados juntos. Um... Dois... Três... Duas correntinhas... E no próximo espaço, vamos fazer quatro pontos altos fechados juntos, somente. Duas correntinhas... E aqui em cima do leque, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas... E aqui no próximo espaço, quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas... Vai repetir o leque aqui, ó. Entre meio, esses dois bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos. Quatro pontos altos fechados juntos, duas correntinhas... E mais quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Tá? Agora, vai ser essa sequência, tá? Leque... Três bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos em cada espaço. E no próximo espaço, o leque, tá? Vai repetir três bloquinhos novamente... De três... De quatro pontos altos fechados juntos. E no próximo espaço, um leque. Então, vai repetir essa sequência até o final da carreira. Bom, pessoal, já terminei aqui aquela carreira em rosa. E fiz mais cinco carreiras, tá? Não teve aumento nenhum nessas cinco carreiras. Só fui... Eu só fui trocando as cores aqui, tá? Não teve aumento nenhum. Só fazendo bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos, separado por duas correntes, tá? Então, tínhamos parado aqui na rosa. Fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco. Sem colocar nada de aumento, tá bom? É só ir fazendo bloquinhos. Se acaso o teu precisar, antes dessas cinco carreiras, o aumento, você vai fazer igual a gente vai fazer agora, tá? Esses aumentos que eu vou ensinar agora, daí você faz já aí na sua peça a hora que você já estiver pedindo, tá? O meu aqui deu pra fazer cinco carreiras sem precisar aumentar nada, tá bom? Então, agora... Vai começar com outra cor, tá? Então, o que eu vou fazer nessa carreira? Essa carreira vai ser um leque, quatro pontos altos fechados juntos, duas correntes, quatro pontos altos fechados juntos. E vai ter quatro bloquinhos aqui de separação, tá? De quatro pontos altos fechados juntos e vai repetir outro leque. Então, é só seguir fazendo a mesma coisa. Quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. Quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. Quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. E mais quatro pontos altos fechados juntos. Duas correntes. E no próximo espaço, vai repetir aqui o lequinho, tá bom? Que vai ser o aumento. Então, vai seguir assim até o final da carreira. A cada quatro bloquinhos aqui, vai fazer um leque aqui de aumento, tá bom? Então, vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, já terminei aquela carreira, tá? Em azul. Agora, vou trocar de cor novamente. Então, aqui eu fiz a laça de inicial. É a mesma coisa. Essa carreira não vai ter aumento, tá? Vai ser só bloquinhos de pontos altos fechados juntos. Toda a volta do tapete. Separados por duas correntinhas, tá? É sempre o mesmo ponto. Sempre quatro pontos altos fechados juntos, separados por duas correntinhas. Então, você vai seguir fazendo esse ponto por toda a volta da sua peça. Se acaso, se ela estiver repuxando, você coloca aumentos de novo, tá? Ver aí, de quantos em quantos pontos dá pra você colocar aumentos de novo aí, que vai ficar bom na sua peça. Tá bom? O meu aqui, com essa carreira que eu fiz com aumentos na carreira em azul, não vai precisar de aumentos nessa próxima. Vou fazer só bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos, separados por duas correntinhas em cada espaço, tá? Então, vou terminar essa carreira, já volto com vocês. Terminei aquela carreira que eu tava fazendo. E já fiz aqui argolinhas, tá? Pra gente fazer o bico. Eu vou encerrar a minha peça por aqui e já vou fazer o bico, tá? Mas, você pode ir fazendo aí quantas carreiras preferir, tá bom? Então, aqui tem que dar no total, tem que dar o número par de argolinhas aqui no final pra dar certo o bico depois, tá? Porque uma a gente vai colocar leque e no próximo ponto baixo. Então, tem que ser o número par aqui, porque senão não vai fechar o bico certinho depois, tá bom? Então, eu vou iniciar agora a primeira carreira do bico com uma cor vermelha. Então, eu vou laçar o fio em qualquer argolinha aqui. Vou iniciar com um ponto alto. Mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois. Três pontos altos, na verdade, né? Duas correntinhas e mais três pontos altos. Formando um lequinho aqui em uma argolinha. Aí, na próxima argolinha, vai prender com ponto baixo. Aí, vai ir na próxima argola, vai laçar o fio e ir na próxima argola e fazer três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos dentro da mesma argola. E no próximo espaço, prende com um ponto baixo. Então, vai seguir essa sequência até o final da carreira, tá? Em uma argolinha faz leque, na próxima, um ponto baixo. Na próxima, leque e na próxima, um ponto baixo. Então, vou terminar a minha carreira. E volto com vocês pra gente fazer a última carreira do bico. Agora, chegando aqui no final da carreira, ó, já contornei toda a peça com leque e um ponto baixo. Leque e um ponto baixo. Chegando aqui no final, vai fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Vai caminhar com ponto baixíssimo... Até chegar ali no meio do leque. Chegando aqui, vai fazer um ponto baixo, duas correntes. Uma, duas, três correntinhas pra gente fazer o picô. Vai voltar aqui, ó, na segunda correntinha, né? Tem um ponto baixo e duas correntes. E aqui, vamos fazer um ponto baixo. Tomando um picô. Um ponto alto. Três correntes. Pega duas cordinhas da frente do ponto alto. E fecha com um ponto baixo. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Fecha com ponto baixo. Mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E fecha com ponto baixo. E mais um ponto alto aqui dentro do leque. Ficando com todos esses pontos aqui dentro do leque. Aí, você vai vir aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Vai no próximo leque e vai repetir. Um ponto alto, três correntes e um picô. Um ponto alto. Um ponto alto. E um picô. Um ponto alto. E um picô. Um ponto alto. E um picô. E um ponto alto. Tudo dentro do leque. Então, vai ficar quatro pontos altos com picô e um sem picô, tá? Aí, vai vir no próximo ponto baixo. E vai prender com ponto baixo. Então, você vai repetir essa sequência aqui até o final da carreira. Eu vou terminar a minha carreira aqui e volto com vocês já com a minha peça finalizada. Bom, pessoal. Já finalizei aqui a peça, ó. Então, a sua peça vai ficar assim. Ele ficou com 75 cm, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. Se vocês fizerem esse tapete, me marquem nas redes sociais de vocês. Que eu vou ter o maior prazer em estar vendo a peça de vocês e estar lá curtindo, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!